Eu vim fazer um anúncio que a Dolores foi um vagabundo Ele deu um tapa na bundinha da Inata e disse que ia bater na minha também Aí eu disse se tocar em mim eu dou um tapa na saco naquela safada Depois ele disse que ia jogar basquete com as minhas shuriken Ah! Já Dolores eu vou jogar tênis com os seus sapatos e sujar eles com o meu cocô